Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Ambiente e sustentabilidade são cada vez mais palavras do nosso vocabulário Neste mundo global onde a qualidade de vida, sob todos os aspectos, ganham cada vez mais importância Existe, pois, da parte de todos nós, uma consciência psicológica em tudo aquilo que contribuímos De forma positiva ou negativa para a preservação do nosso planeta A qualidade de vida passa cada vez mais por aquilo que comemos e da qualidade da sua preveniência Jorge Duarte, o nosso colaborador habitual, vai nos falar de transgênicos Não é verdade, Jorge? Sim, é verdade, olá João, antes de mais Olá, bem-vindo, uma vez mais Hoje vamos falar do milho Mas, já que referiste aí a sustentabilidade Vou repetir mais uma vez que o termo desenvolvimento sustentável Foi pela primeira vez utilizado na Conferência do Rio, ano 92 Organizado pelo NU, como se sabe A partir daqui passou a estar mais ou menos na ordem do dia E hoje, hoje o tema, hoje o tema é o milho O milho é dos cereais, um dos cereais mais antigos da humanidade, não é verdade? E como estamos no mês das sementeiras, março e bril, acho que é oportuno falar neste cereal Nesta semente tão consumida no mundo, quer para alimentação humana, quer para rações de animais Então o que é que tu tens de realçar em relação ao milho? Sim, há alguma preocupação porque o milho, aquele que tradicionalmente se utilizava Está praticamente em extinção Poucos já são os agricultores que cultivam esse milho Por acaso eu, como sabe, ainda tenho essas sementes A semente que eu tenho vem já quase, com um século Foi transmitida por uma pessoa que sempre cultivou Essa pessoa morreu com 90 anos, desde sempre cultivou aquela semente Portanto, eu mais ou menos vou sendo o portador também dessa semente A diferença que existe entre esse e o transgénico é porque é mais macio, é mais doce Tem mais pó, permite fazer aquela farinha de milho O outro não, porque é muito vasco, muito rígido, quase vidro E os animais até têm dificuldade de comer A qualidade é completamente diferente? Ah, é completamente diferente Apenas tem uma particularidade É que esse milho é resistente a uma das pragas mais Que existe a maior número no milho Que é a broca, a lagarta broca E esse transgénico é resistente a essa praga O transgénico, ele não faz mais do que adicionar Uma molécula ao milho E a broca ao comer o milho, essa molécula entra dentro da lagarta Afeta-lhe o intestino e ela morre Portanto, falta explicar até que ponto é que isso também não afeta o ser humano O ser humano, exatamente Não há belo assenso não, como se estuma dizer Um bocadinho da história do milho transgénico Ele foi autorizado pela primeira vez em Portugal em 2005 E ainda, muitas pessoas se lembrarão com certeza A destruição do primeiro hectare de milho De um agricultor aqui em Silves Que foi em 2007 Essa foi uma notícia muito comentada Gerou muita polêmica MTOGNR, casos no tribunal, por aí fora E desde 2005 Tem vindo sempre a aumentar o cultivo do milho transgénico Hoje são cerca de 8 mil hectares E a acrescentar isso a quantidade de milho que nós importamos, não é? Exatamente Nós só produzimos um terço do milho Que necessitamos, portanto, todo o resto é importado Produzimos 500 mil toneladas por ano Se correspondem mais ou menos a 35% das necessidades E todo o outro importamos Curiosamente, todo esse que é importado também é transgénico E resta saber as implicações na saúde dos humanos que isso tem Para já, Portugal e Espanha estão entre os países Praticamente os únicos que estão neste momento A cultivar milho transgénico Há muitos países que se opõem Como a França, a Alemanha, a Grécia, a Áustria, a Hungria Todos estes países se opõem à utilização do milho transgénico O GM, como muitas vezes também se diz Como sempre nós estamos na cauda da Europa Estamos na cauda, sim, mas Desde 2011, 2012, sensivelmente Houve uma estabilização e não tem havido Um aumento substancial do terreno cultivado Parece-me que estamos mais ou menos numa estabilização E não há assim grande aumento Olha, para bem de todos nós Gostava que realmente Portugal e a Espanha Tomassem a mesma posição da França, neste caso Que já proibiu o milho transgénico O que é que achas? Sim, eu acho que sim Até porque a pressão feita por estes países E a sensibilização feita pelas populações nesses países Certamente vão influenciar também aqui o nosso país Até porque o milho é um dos maiores consumidores de água E como se sabe, a água não é assim Também é um bem muito... Muito abundante E infelizmente estamos mais a sofrer mais um ano de seca Embora, embora Também há milho transgénico resistente à seca Resistente a outras pragas de insetos Resistente, por exemplo, aos herbicidas É possível ir adicionando sempre resistências ao milho O problema é que uma vez As influências destas modificações genéticas Dissipadas no ambiente Isso nunca mais volta atrás Pois Enfim E por aqui ficamos Por hoje Isto funciona quase como um alerta À população em geral Para que tenham a consciência De que muitas vezes Estamos a consumir Produtos modificados Que podem ter Graves consequências Para a nossa saúde E cada vez mais A prevalência De diversos tipos de cancro Poliferon por aí Nós somos aquilo que comemos E nesta sociedade global Isto cada vez está mais na ordem do dia Já agora sou uma última nota Uma última nota Já estamos a ajustar o tempo Para além do milho A soja O algodão São dos mais Ok São dos mais Olha, um abraço, Jorge Obrigado pela tua colaboração Um abraço também, João Até à próxima Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Dois Dedos de Conversa Dois Dedos de Conversa Dois Dedos de Conversa Dois Dedos de Conversa Dois Dedos de Conversa